Depende muito do futebol de Marcelinho. Você vem dizendo que está muito contente com o grupo, que os jogadores que vêm entrando estão correspondendo à altura. Você acha que nesse momento o Santa tem o melhor grupo do Pernambucano? Olha, eu acho que o critério foi a gente dar a oportunidade de recuperar a maioria desses jogadores. E ainda não estamos contando no melhor da sua condição física, técnica, que é o Bala, que é o G.I.U.S., o próprio Denis. Então eu acho que campeonato se decide dentro do quadrangular. Agora, falar, comentar que tem qualidade, tem reposição. Às vezes a exibição, às vezes comportamento de equipe, você conhece dentro do quadrangular. E eu acho que o mata-mata, a gente já demonstrou isso no Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Pernambucano. Mata-mata tem que saber ter a proposta e a estratégia para jogar o mata-mata. Então não adianta ter banco, ter reposição, se você não souber jogar o mata-mata. E acho que a gente hoje tem jogadores com característica de disputar a reta decisiva. Isso a gente vai mudar a coisa que nós oscilamos muito no Campeonato. Nós temos um time técnico, com qualidade técnica, mas nós temos que embutir a cara ao perfil do treinador, que é um time de pegada, de marcação e voltar a ter humildade do ano passado. Se nós não fizermos o que a gente fez o ano passado, a gente não ganha o Campeonato. Então chega a final do Campeonato.